Saindo de Curitiba para Balneário Camboriú. Aí rapaziada, chegamos em Santa Catarina. Estamos na divisa aqui, vamos registrar um momentinho aqui, né? Balneário Camboriú, chegamos! Nossa senhora, que bonito! Rapaziada, olha a vista. Cara, muito bacana. Aqui é gigante, velho. Muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Tchau! Tchau! Música Tá ruim não viu Não é que eu pisar o pé na areia Já vai Só um barulho latão Rainer Que delícia Rapazinha da Rainer aqui custou 10 reais Depois mais Mais a tarde pegar um tira gosto Meu que amor Ainda não sabe né A gente vai dar uma olhada no carro da Vamos ver o que tem de bom né E por enquanto tá top véi, tá da hora Curti bastante Aqui é outro nível essa praia A praia né, não caiu soltou nenhuma né Não vai dar tempo de descobrir as outras né Porque aqui tem muito lugar bacana Hoje eu curti uma praia Amanhã vamos no navio pirata E no aquário E no buzeu de carro também Que é muito bacana Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada, onde que a gente tá? Tchau, rapaziada, tá ruim não, viu? Tá é bom o bagulho aqui, ó. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Top demais, cara. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. All I want, all I want Me and me